Nesse momento, gente, de quarentena, tem muita gente gastando energia, reclamando, se lamentando, perdendo tempo com assuntos inúteis, muitas vezes na internet, porque a internet é ótima se você souber aproveitar, mas ela é um grande problema se você se distrair. E esse é o momento para você se preparar. Em toda essa quarentena, eu aproveitei para rever alguns treinamentos que eu estava fazendo, em toda essa parte que eu gosto, tanto comunicação, marketing digital, empreendedorismo, tudo que é importante para o meu trabalho, e eu sugiro que vocês comecem a estudar, a se preparar, para que na hora que o jogo voltar, todos nós estejamos, de alguma forma, participando desse jogo, tá? Não voltem despreparados. Tem pessoas que estão assim, ah, eu vou esperar passar. O tempo vai passar de qualquer jeito, mas na hora que voltar, quem estiver mais atento é que vai ficar no jogo, tá?